Música Tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim trazer pra vocês esta maquiagem aqui, tá? Uma maquiagem que eu resolvi fazer que puxe bastante pro tom do vinho, sabe? Como é esse tom que a gente tá usando muito, 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 muito no inverno Minha espelha e minha manta aqui, ó Eu resolvi fazer, claro, com tons de marrom mas todos que puxassem pra esse tom quente Tudo que eu usei aqui hoje puxa pra um tom mais avermelhado, sabe? Tanto no marrom, quanto no vermelho que eu passei que é rosado, o meu blush, tá? Resolvi trazer essa pegada bem quente, bem inverno Eu espero que vocês gostem, tá? Os produtinhos que eu tô usando são todos BBB também, bom, bonito e barato E a maquiagem ficou super facinha de fazer Eu vi que vocês gostaram bastante do smokey eye que eu fiz anteriormente que ficou mais fácil Teve gente que deu dislike, mas eu vi que nos comentários as meninas falaram que gostaram bastante porque é uma maquiagem mais fácil de fazer Então essa aqui também, super facinha é uma bem parecida, mas o jeito de fazer O que diferencia ela é esse vinhozinho que eu apliquei aqui embaixo esse batom bem vibrante Então é isso, chega de se falar e vamos lá com a filha do tutorial, tá minha gente? Vamos lá Olha a gambiar Gente, vamos começar então fazendo a aplicação do corretivo Tá? Eu já preparei minha pele Vou usar o corretivo Gente, daqui a pouco acaba Eu quero ver o que vai ser de mim Tem que comprar outro Tô, tô acostumada com ele Esse aqui é o corretivo 01 Beige Do Damolianus Meu pincelzinho língua de gato Vou fazer a aplicação dele aqui, ó Toda a minha pálpebra Tá? Sai pra fora Puxa aqui, ó Pra baixo Uh! O corretivo do dentro do olho pra deixar, tá? Esse não precisa fazer E aí eu venho Vou dar aquelas batidinhas Ó, pra assentar o corretivo, tá? Olha o que eu vou usar hoje Essa palitinha aqui Eu achei tão bonitinha, gente Da Fenza, tá? Esse aqui é o Quinteto Quinteto de sombras Premier Esse aqui é o 01 Pincelzinho De esfumar mesmo, tá? W905 Esse aqui E eu vou pegar Au! Caiu Eu vou pegar essa cor aqui do ladinho, tá? Esse aqui é um Um amarelinho Mais puxado pra manteiga Esse aqui é um iluminador Segundo a cor Tá? Que lindo, né? Eu vou pegar agora Esse marrom aqui Que é um pouquinho mais avermelhado E vou fazer a aplicação dele Em todo o meu côncavo, ó Aplicar ele no côncavo Apliquei E aí já vou começar Trazer ele lá pra cima Vou esfumando Você quer que eu chegue mais pertinho? Acho que sim, né? Vou ficar aberta Ó, gente, ó Eu esfumei praticamente lá, ó Do meu côncavo pra cima Até chegar quase lá no iluminador, tá? Não te assusta Vai dar tudo certo Hoje eu te desencai tudo Eu vou pegar agora Essa outra paletinha da Fens aqui, ó Tá? Que é uma paletinha 3D E vou usar a cor G1, tá? Ó, sombra coleção 3D Eu vou pegar agora Esse iluminador aqui Que é a sombra mais clarinha E vou aplicar aqui, ó Bem no meu ponto alto Que é pra tirar Aquele marrom Bem lá de cima Deixa eu ver se tá direitinho Geralmente eu trabalho com dois iluminadores Um mais mate E um mais cintilante Daí Agora eu vou vim De novo com meu pincelzinho De De corretivo Vou vim com o corretivo de novo Mais uma vez E vou só marcar, gente Só o cantinho aqui, ó Só o cantinho mesmo, tá? Porque o resto ali é só pra sombra Aqui eu vou passar Mas só pra sombra ficar bem pigmentado, tá? Tipo, essa parte aqui Eu não preciso ter todo o trabalho de desenhar O que importa é que fique marcadinho É só o cantinho interno mesmo Aí eu vou vim Eu deixei aqui os dois pincelzinhos, eu acho Ah, não, tá aqui Com o próprio pincelzinho Que vem aqui Não Ele vem com esse pincelzinho pequenininho aqui, ó Tá? Eu vou pegar Vou pegar ele aqui E vou aplicar, ó A sombra iluminadora Aqui no cantinho interno Vou trazer ela aqui, ó Deixa eu apertinho Ó Vou trazer ela aqui, gente Olha só na parte de cima Embaixo eu não vou passar, tá? Vou vir agora de novo Nesse meu Quinteto Só por aí Eu vou pegar a cor mais escura Que é essa aqui Vou pegar um outro pincelzinho Que é um pouquinho maior, ó Mais achatadinho E vou Tacalha marrom aqui Tacalha pau aqui no marrom, ó Vocês viram, gente? Aquele Aquele Videozinho Do Marco Do Marco Descendo o morro da vossa ovelina Pode vir, Marco Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau, Marcos Taca-lhe pau, toca-lhe pau Taca-lhe pau Mas olha o Marco, velho Gente, que bonitinho Quase morri de rir Que é muito engraçado Ele é bem galdério E é bem assim que o pessoal O povo do interior fala Mas Muito engraçado Ó Tá, aqui eu Quando eu chegar aqui Eu vou dar uma esfumadinha Eu vou trazer Esse marrom pra cá Não pode ver que daí Aquela partezinha ali Vai ficar marcada O lembrador vai fazer Com que ela fique marcadinha Que pareça meu cut crease Ó, eu vou trazendo Vou fazer tipo o Vzinho aqui, ó Com esse marrom E vou vir e vou esfumar Vai tá Ó Deixa eu tirar de mim Esse, tá Eu vou usar agora O delineador líquido Em caneta Esse aqui Vou usar o da MAC, tá Eu até ando na bolinha Mas ultimamente Eu ando preferindo esse aqui E eu vou fazer O meu delineador Hoje ele vai ser bem Desculpa O meu delineador Hoje ele vai ser bem Deitadão, tá Eu vou fazer ele Mais grossinho aqui No cantinho externo E vou Trazendo ele mais fininho Pra parte de dentro Depois quando eu limpar Eu vou dar uma puxadinha Mais nele Gente, eu tô com carão, né Quer dizer, eu tenho carão, né Mas tô pior Se é assim que já não ficou tão caro Carão Tô branca ainda Deixe por isso Branca Escabelado O lápis preto que eu vou usar Vai ser o da Paioa Eu vou passar aqui Por toda a linha d'água E já vou trazer ele Aqui pra baixo, ó Bem na raiz do meu cílio Vou unir aqui, ó Com esse Delineadinho Nessa maquiagem eu tenho que cuidar Pra passar o lápis preto por aqui Quando eu fecho o meu olho De pretão assim É importante que a gente passe Eu sei que vai te dar Uma agonia agora, tá Mas é importante, gente Que a gente passe o lápis preto aqui, ó Como é pra ser um olho pretão E na foto Eu não quero que fique aparecendo Aquele pedacinho de De cor de pele Então eu passo lá em cima também, tá Eu vou vir agora com o meu pincelzinho De novo, esse aqui Vou no mesmo corzinho iluminadora Esse iluminador vai ficar aqui, ó De pontinho de luz E no restante ali abaixo Vou pegar esse pincelzinho aqui Que é um pincelzinho da Magrila Bem pequenininho E vou vir nessa cor aqui, ó Que é tipo um vinho E vou esfumar, ó Agora a gente vai limpar aqui E já vamos aplicar os cílios Tá bom? Eu vou passar então essa parte agora Acho que eu vou passar os cílios Eu vou passar rapidinho agora essa parte aí Que eu vou deixar no vídeo Pra vocês verem como eu faço Mas eu vou dar uma aceleradinha Pra não ficar tão longo o vídeo, tá bom? Então daqui a pouco a gente se fala de novo Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti